Música Que recebemos, para se entregar assim, em nossas mãos Que recebemos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Meus queridos irmãos e irmãs Mais uma vez nos encontramos aqui nesta tarde Para fazermos um pouco assim essa partilha da palavra do Evangelho do dia E dar também continuidade ao momento de catequese Sobre este tempo que nós estamos vivendo enquanto igreja Como eu dizia ontem Nós vamos dar continuidade nesta catequese Na próxima semana, na segunda-feira, nós teremos o nosso pago, o padre Leandro E na terça e na quarta nós retomaremos este momento de catequese, de partilha e de encontro com Deus Então, para bem iniciarmos, façamos este momento de oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendem deles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Que o Espírito Santo, nesta tarde, possa invadir o nosso coração A nossa mente As nossas casas Iluminando-nos Tornando-nos dóceis A palavra de Deus A sua divina vontade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis Mas cuidai-nos do mal Amém Então, meus queridos irmãos e irmãs O que nós partilharemos hoje? Hoje, de maneira assim muito simples E também sucinta Eu quero partilhar com vocês Alguns questionamentos que me fizeram A partir do encontro de ontem Depois da transmissão de ontem Eu recebi inúmeras mensagens Com perguntas Com tantos questionamentos Mas alguns em especial Sobre aquilo que nós vivenciamos Estes dias Quando o nosso Papa Ele fez na Praça de São Pedro Fez um rito celebrativo Com a benção do Santíssimo A benção extraordinária Urbi et Orbi Então, por isso as pessoas me perguntavam Não, Anderson, o que significa? Porque nós vimos que se deu tanta ênfase A esta benção Então, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês Sobre o significado desta benção Sobre também o crucifixo O crucificado Que estava na igreja de São Marcelo em Roma E que foi levado para a Praça de São Pedro No Vaticano Para aquele momento de oração Então A benção urbi et orbi Estas duas palavras em latim Significam para a cidade e para o mundo Urbi e para a cidade e para o mundo Para a cidade de Roma e para o mundo inteiro Este é o que de fato foi a Esta benção Ela é concebida Apenas em alguns momentos especiais Como o Natal A Páscoa E também depois da eleição de um Papa E esta benção nos confere A indulgência plenária Ou seja, muita gente também perguntou Sobre a respeito O que seria A indulgência plenária É uma oportunidade Que a igreja Enquanto corpo místico de Cristo Oferece nos dar Oferece nos Não é Dar aos seus fiéis A partir de alguns pressupostos De algumas prerrogativas Que os fiéis precisam cumprir Para alcançar Então Que servia o perdão dos pecados Então Esta benção Para Roma e para o mundo O Papa assim Decidiu Fazê-la Viver este momento Diante daquilo que nós estamos vivendo Na pandemia Como eu falava já ontem É uma situação De fato Muito delicada Inclusive São tantas mortes Ainda hoje Nós recebemos notícias De tantas freiras Que estão Na linha de frente Porque a igreja De forma alguma Se omite Sobretudo Muitos religiosos Que com o seu carisma próprio De congregação Trabalham em hospitais Trabalham em enfermarias Então Muitas religiosas Muitas freiras Que estão morrendo Não é a causa Do coronavírus E que este momento Também seja dedicado A estas pessoas A estes missionários Que Deram suas vidas Por tantas pessoas Como também padres Tantos Inclusive Nos últimos dias Nós podemos Ver e ouvir As notícias Do padre Giuseppe Que Alimenta Na região De Bergamo Que decidiu Perder a vida Para Dar a vida A outra pessoa Não jovem Decidiu Não só fazer uso Do respirador Para que outro Tivesse a oportunidade De sobreviver Então Isso Meus irmãos É É cristianismo Isso É ser cristão Isso Isso nos faz Refletir Profundamente Diante de toda Esta situação Então Nós vimos Tantos comentários Tantos Tantos Questionamentos Tantos Tantos comentários Bonitos De pessoas Não cristãs Inclusive A respeito Daquele momento Que foi vivido Ali na Praça De São Pedro Quem assistiu E acompanhou Depois de Pelas redes sociais Pôde perceber Como foi forte Como foi forte Aquele momento Como foi forte Ver o Papa Entrando naquela Praça vazia Não é? Claudicante Sentindo o peso De uma humanidade Inteira Nas costas Como representante Como foi forte Como foi forte Porque Sobre já Aquilo que nós Estávamos Estamos conversando Não é? A igreja Não é A estrutura Física Não é Tão somente A igreja Somos nós Nós somos igreja E mais do que A igreja humana A igreja terrena A igreja peregrina A igreja Ela é Crienfante É a igreja Que já está Na glória E nós cremos Nisso Esta é a nossa fé Nós somos A igreja Que caminha Rumo A igreja Que já está lá Que já se encontra Não é? Com Deus na glória Que são os santos Os anjos Nossa senhora Os justos Aqueles que nos perceberam E que viveram Uma vida santa Uma vida De autenticidade Da fé Então Essa bênção Foi dada Em vista Desta situação De tantas pessoas Que estão morrendo E muitas Têm a possibilidade De acorrer A igreja De encontrar Alívio Na confissão No sacramento Da confissão Da penitência De tantas pessoas Que morreram Sem ter comungado Comungado Da eucaristia E devido A situação Não porque a igreja Se omitiu Mas porque a situação Não permitiu Que nós Continuássemos Vivendo O sacramento De maneira Física Presencial Então foram tantas Pessoas Que morreram Então Essa bênção Em especial Foi para todos Os doentes As pessoas Que estão Internadas Que estão Impossibilitadas De viver Esse momento Presencial Esse momento Físico Junto com a igreja Então Essa bênção Que alcançou O mundo inteiro Para a cidade De Roma E para o mundo Uma outra coisa Um outro ponto Que me questionaram Foi aquele crucifixo Um crucifixo Enorme Se não me falha A memória Do quinto século Vocês imaginem Que aquele crucifixo É do quinto século E aquele crucifixo Tem uma história Bem particular Porque Houve um momento Na história Em que houve Um incêndio Na igreja Em que aquele crucifixo Estava Então Toda a igreja Foi tomada Pelo fogo Menos o crucifixo Ele ficou intacto E as pessoas Em Roma Passaram A Venerá-lo De certa forma Devido a esta Ocasião E mais ainda Porque Durante a peste negra Não é como nós Bem sabemos Na história Não é estudando a história A peste negra Devastou a Europa Então O Papa Na época Decidiu Sair Fazer com que O crucifixo Saísse Pelas ruas De Roma Se não me vale a memória Durante 16 dias Foram feitas Procissões Com o crucifixo E quando Se encerraram As procissões A peste negra Acabou E o povo Em Roma Criou esta devoção Pela salvação De Roma Da peste negra O Papa Destes dias Esteve na igreja De São Marcelo Para fazer uma oração Diante deste símbolo Vejam Eu repito Aquilo que nós já Partilhávamos Ontem O símbolo A imagem Nos fala Nos leva A Então Não é que O crucifixo Seja Milagroso O milagre Parta dele Da matéria Do crucifixo O que ele representa Que é um sacramental É um sacramento Dentro do mistério Nossa fé Então O Papa Fez uma oração Ali E depois Aquele crucifixo Foi levado Saindo da igreja Foi transportado Para a praça De São Pedro No Vaticano Também Um momento histórico Diante de tudo isso Nós percebemos A gravidade Da situação Como uma coisa Tem tomado Uma proporção Gigantesca Ainda sobre isso Alguns dias Antes Desse momento O Papa Convocou Todo o povo Cristão Não só os católicos Ele fez uma convocação A todo cristão Para que nós rezássemos O Pai Nosso Fez também Uma oração Antes disso Diante de um ícone Um ícone Veja O que é um ícone Também O ícone É uma imagem Escrita Na madeira Não é escrita Porque O ícone Nos fala O ícone Nos traz Toda uma história Nos leva Ao mistério Então Diante do ícone De Nossa Senhora Do Divino Amor O Papa Fez essa oração Porque também Nossa Senhora Do Divino Amor Foi atribuída A salvação Da cidade de Roma Quando durante a terra As tropas Alemães Com as tropas Que estavam A favor Da guerra Do lado Da Itália Se cruzavam E a guerra Estava ali Em tempo De acabar Com a cidade De Roma Por assim dizer E o Papa Pio XII Fez um voto Que amou Nossa Senhora Pela salvação De Roma E Roma Foi salvo Os alemães Foram embora Deixaram a cidade De maneira Muito mansa Não é assim Pode assim dizer Inclusive A história Diz que As tropas Alemães Encontraram As outras Tropas Que eram A favor Da Itália Se encontravam E uma tropa Passava por outra De cabeça baixa Isso misteriosamente Roma foi salva Não é Pelos favores De Nossa Senhora Do Divino Amor Então o povo de Roma Tem uma devoção Muito grande Não é Eu falo Com uma certa Propriedade Porque Minha primeira experiência Religiosa Foi no Divino Amor Não é Junto A Congregação Das Irmães Divino Amor Põe os padres Aorados Filhos Nossa Senhora Do Divino Amor E eu Liberto O quanto o povo É devoto O quanto o povo Tem um amor Especial Por aquele santuário Em Roma E o quanto o povo Tem este carinho Devoção Bom Então Essa primeira Parte Dessa Partilha de hoje Seria Essa explicação Rápida Sobre Estes eventos Estes acontecimentos E claro Quando eu falei Do crucifixo Do sacramental Do mistério Da nossa fé Tudo isso Parte daquilo Que nós já Partilhamos Ontem Que seria Essa questão Simbólico Litúrgica Que a igreja Traz Essa linguagem Que nós Compreendemos Com a fé E vivenciamos E bem Vivenciamos Porque a linguagem Parte do silêncio Que nós Então Partindo agora Para o segundo Momento Desta partilha Nós temos O Evangelho Do dia Antes disso Eu queria dizer Para vocês O quanto é importante A gente se usar Dos meios De comunicações Sociais Redes sociais Porque vejam Nestes dias Em que nós Estamos vivendo Em que temos Que ficar em casa Temos que viver Esse isolamento Esse distanciamento Social Nós temos A possibilidade De acompanhar As celebrações As missas Pelas redes sociais Claro Não é a mesma coisa Não Porque estamos Distante Não estamos Na igreja Domos de A casa de Deus Não é Mas Nós temos Essa possibilidade De Vivenciarmos Na nossa Igreja Doméstica Na nossa Casa Nos ritos Celebrativos A comunhão Espiritual Como muitos Já estão fazendo Estes dias Também Partindo daquilo Que a gente Está fazendo Em quanto paróquia Transmitindo Esses momentos Ontem Entrou em contato Comigo Com um amigo Vocês imaginem Do Iraque Que viu a transmissão Claro Ele não entendeu Ele não entendeu Aquilo que eles Estavam falando Mas ele viu A transmissão Mas ele viu a transmissão E entrou em contato Mandou mensagem A gente tentou Se comunicar Do jeito Que podíamos E ele Informou Como estava a situação Um amigo Mussumano Mas que se pôs Em comunhão Diante de tudo Daquilo que nós Estamos vivendo Ele falou Das mortes Que estão acontecendo Lá Da situação Difícil De estar sendo Vivida Mas por que Eu estou dizendo Isso a vocês Para a gente Perceber O quanto Nós Alcançamos O quanto Nós podemos Alcançar As pessoas Que estão Distantes De nós Fisicamente Se usando Bem Dos meios De comunicação O quanto A palavra De Deus Pode alcançar Pessoas Vidas Que se encontram Distantes Fisicamente Então neste momento Nós vamos ouvir A sua evangelho Do dia E também Deixar Alguns Questionamentos Para a nossa vida O que a palavra De Deus Vem nos questionar No dia de hoje O Senhor Esteja Convosto Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo Jesus disse Aos judeus Que nele Tinham Acreditado Se Permaneceres Na minha Palavra Sereis Verdadeiramente Meus discípulos E Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Responderam Eles Somos Descendentes De Abraão E nunca Fomos Escravos De ninguém Como Podes Dizer Vós Os torneis Livres Jesus Respondeu Em verdade E em verdade Vos digo Todo aquele Que comete Pecado É escravo Do pecado O escravo Não permanece Para sempre Numa família Mas o filho Permanece Nela Para sempre Se Pois O filho Vos libertar Sereis Simples Bem Sei Que Sois Descendentes De Abraão No entanto Procurais Matar-me A Acolhida Por vós Eu falo O que vi Junto Do Pai E Vós Fazeis O que Ouvis Do vosso Pai Eles Responderam O nosso Pai É Abraão Diz-lhe Jesus Se Sois Filhos De Abraão Praticai As obras De Abraão Mas Agora Vós Procurais Matar-me A mim Que Vos Falei A verdade Que Ouvi De Deus Isto Abraão Não Fez Vós Fazeis As obras Do vosso Pai Disseram Que Então Nós Não Nascemos Do Adutério Temos Um só Pai Deus Respondeu Lhe Jesus Se Deus Fosse Vosso Pai Vós Certamente Me Amaríes Porque De Deus É que Eu saí E vim Não Vim Por Mim Mesmo Mas Foi Ele Que Me Enviou Palavra Da Salvação Glória A Vós Senhor Então Meus Queridos Irmãos E Irmães Que Nos Acompanham Nesta Tarde Como É Forte Ouvir A Palavra O Evangelho De Hoje O Evangelho Segundo João Podemos Perceber Alguns 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 Pontos Que São Relevantes Nesta Partilha Que Eu quero Deixar Como Questionamento Para Cada Um De Nós Primeiro Nós Percebemos Que Jesus Dirige Palavras Duras Duras Sim E Ele Assim O Faz Porque Ele Dirige Essas Palavras A Aqueles Que Abraçaram A Fé Vejam No Evangelho De Onde Nós Partilhávamos Sobre Os Sinais O Milagre E O Sinal O Milagre Que Estava Que Está Para Aquilo Que É O Acontecimento E O Sinal Porque Indica Jesus Aponta Para Ele Aponta Para O Mistério Da Salvação Aqueles Que Ouviram Creram Ué Alguns Não Viram O Milagre Acontecendo Mas Creram Aí Está O Sinal Jesus Dirige Palavras Duras Para Aqueles Que Abraçaram A Fé Não Vejam Aqueles Que Abraçavam A Fé Esses Deus Que Abraçavam A Fé Abraçaram A Fé Afirmaram Mas Abraão É Nosso Pai É Como Se Eles Dissessem Ou Como Se Eles Demonstrassem Que Jesus Pouco Significava Naquele Momento Nós Temos Um Pai Uma Descendência Nós Viemos De Abraão E Aqui Nós Encontramos Um Pequeno Eu Se Podemos Assim Dizer Os Verdadeiros Fílios Os Verdadeiros Fílios Não São Vejam Bem Aqui Eu falo De forma Espiritual Não São Os Que Descendem Do Sangue Porque Descendem De Abraão Mas Os Que Herdam A Promessa E Os Que Herdam A Promessa São Aqueles Que Acreditam Que Aderem A Fé Em Jesus Aqueles Aqueles Que De Fato Acreditarem No Messias Neste Ponto Nós Podemos Perceber Tão Claramente O Quanto Pode Acontecer Nesta Situação Um Certo Orgulho Espiritual E Aqui Vem o Questionamento Quantas Vezes Nós Nos Tornamos Orgulhosos Espiritualmente E Aqui Eu Não Quero Falar De Proselitismo Não Quero Falar De Denominações Religiosas Não Não De Forma Alguma Quero Falar Claro A Tantos Quantos Chegaram Nesta Transmissão Que Façam Uma Reflexão Pessoal Daquilo Que Vive E Da Fé Que Professa Quantas Vezes Nós Nos Tornamos Orgulhosos Espiritualmente E o que Seria Esse Orgulho Espiritual Ai Eu Me Acho Santo Eu Me Acho Melhor Eu Sou Melhor Do Que Fulano Do Que Esse Grano Bato A mão Do Peito Me Afirmo Me Auto Afirmo E Esqueço Que Sou Tão Miserável Quanto Tantos E Todos Os Outros Que Comigo Caminham Nesta Vida E Às Vezes Esqueço Quão Necessitado Eu Sou Da Misericórdia Divina E Muitas Vezes Nós Nos Enchemos Desse Orgulho Espiritual Nos Achamos Superiores Muitas Vezes Uma Raça Eleita Somos Nós Aqui Mostra Este Erro É Como Se Eles Quisessem Afirmar Que Que Jesus Estava Falando Ali De Quem Ele Estava Falando Se Eles São Filhos De Abraão Nos Libertam Do Pecado Que Escraviza Vejam Vejam Aqui Estar E Vem Vencendo Este Evangelho Nós Sabemos Que Quando Nós Vamos Fazer Algo Errado Cometer Um Pecado A Nossa Consciência Ela Nos Alerta Ela Nos Belisca Eu Vou Fazer Algo Errado Então A Minha Consciência Vai Me Alertar Vai Me Cutucar Anderson Isso É Erro E Embora Minha Consciência Tenha Me Alertado Tenha Mordido Eu Vou E Faço Muitas Vezes É Assim Não É Verdade Então Da Próxima Vez Que Acontece A Minha Consciência Vai Voltar A Me Morder A Me Beliscar E A Dizer Está Errado Mas Se Eu Olhar Para Atrás E Eu Já Fiz Uma Vez Então Que Custa Fazer De Novo E A Gente Vai Cair De Novo No E No Pecado E Assim Consequentemente Então Meus Irmãos Chega Um Momento Em Que A Nossa Consciência Já Não Nos Belisca Mais Já Não Morde Já Não Nos Alerta É Quando Nós Já Estamos Enraizados No Pecado E Basta A Gente Olhar Para A Sociedade Para Que É Pecado O Que É Errado O Que É Pecado Diante De Deus Ah É O Que Eu Acho Que É Errado É O Que Eu Acho Que É Pecado Aliás Deus Hoje A proposta Nós Vivemos Uma Sociedade Pós Cristã Não Mais Já A gente Fala Sociedade Moderna Pós Moderna Hoje Alguns Historiadores Já Dizem Nós Somos Uma Era Vivemos Em Uma Era Pós Cristão Cristianismo Ficou Para Trás Então As Pessoas Têm Deus Como Um Objeto Que Se Pede Se Guarda Na Gaveta E Se Abre Quando Se Precisa Então Imagine Se Se Nós Fazemos Isso Vejam Nós Enquanto Humanidade Com Deus O que Tirar Do pecado O que Será O pecado Para nós Para as Pessoas Que Vivem Aí Fora Então Esta Consciência Que Acaba Adormecendo E Nada Mais Errado Nada Mais É Pecado Nós Nos Tornamos Aí Escravos Deste Pecado E Nos Escraviza De Uma Forma Tão Suave Que Nós Não Percebemos Por Que Porque Nossa Consciência Já Não Nos Acusa Mais Já Não Nos Acusa Mais Porque Existem Pessoas Que Praticam Tanto Mal No Mundo Isso Para Elas Já Não Tem Sentido Já Não Tem É Tão Normal Porque A Consciência Já Deixou De Falar Porque O Pecado Já Se Enraizou Permanecer Na Palavra Seguir Cristo Palavra Porque A Palavra Vejam Bem Aqui Eu Repito Uma Coisa Que Gerou Até Uma Certa Polêmica Um Tempo Atrás A Palavra Não É O Livro A Palavra É Uma Pessoa É Jesus Cristo E O Verbo De Deus Se Fez Carne E Habitou Entre Nós Permanecer Nele Nos Liberta Do Pecado Que Nos Escraviza Ele 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 A Verdade Que Liberta Outro Que As Verdades Que Nós Temos Não De forma Alguma As Nossas Verdades Construídas Por Nós Mesmos E Aqui Um Outro Questionamento Nós Vivemos Esta Verdade Que Liberta Nós Praticamos A Verdade Nos Nossos Meios Nos Meios Em que Vivemos Nossa Prática Nosso Jeito De Ser E Viver Transmite Esta Verdade Nós Somos Livres Eis Um Grande Questionamento Deste Evangelho Deus O Que Será Então A Liberdade Para Nós Cristãos E Aí Eu Vou Falando E Vou Lembrando Algumas Coisas Um Tempo Atrás Eu Fiz Uma Experiência De Alguns Meses Num Convento Uma Experiência Religiosa Num Convento Em Goiânia No Convento Carmelita E Sempre Iam Grupos De Jovens Sempre Iam Grupos De Jovens De Escolas Fazer Visitas Turísticas Tem Um Convento Antigo Uma Igreja Antiga E Aí Um Dia Um Grupo Chegou Ali Para Fazer Uma Visita E Uma Jovem Fez Um Questionamento A Um Dos Meninos Que Moravam Ali Com A Gente Mas Vocês Vivem Aqui Presos Vocês Não Têm Liberdade Vocês Não Podem Fazer O que Querem Vocês Nem Celular Tem Na Época E Depois Eu Fiquei Pensando Diante Disso Meu Deus Se Eu Estivesse Ali Naquele Momento A Minha Vontade Era De Perguntar Aquela Jovem Aquela Menina Não Perguntar Mas De Afirmar De Dizê-la Que Nós Estávamos Ali Por Livre E Espontânea Vontade Ninguém Nos Obrigava Estar Ali Ninguém Me Obriga A Ser Minarista Ninguém Me Obriga A Dedicar Minha Vida A Igreja E A Deus Ninguém Me Obriga A Ser Consagrado É Dentro De Uma Liberdade Mas A Pergunta Que Eu Queria Fazer Aquela Jovem Era Se Ela Era Livre Quando Ela Usava Um Certo Tipo De Roupa Muitas Vezes Que Não Gostava Para A Grat As Outras Ou Vivia Presa A Um Celular Porque Não Consegue Se Libertar Do Celular Não Consegue Viver Passar Um Dia Sem O Celular Se Ela Era Livre De Sentimentos Que Aprisionavam Ela Eu Acho Que Ela Iria Ficar Um Pouco Sem Resposta O Que É Então Liberdade Os Nossos Conceitos Os Conceitos Os Que a Sociedade Vive Apreende São Totalmente Contrários O Que É Liberdade O Que É Fé O Que É Pecado O Que É Justiça Então Fica Esse Questionamento Tão Grande Desse Evangelho Sobre Liberdade Somos Livres Para Viver As Renúncias De nós Mesmos Eles Aparecem Mas vamos Faltar Agora Falando Aparecem A Renúncia A 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 Escravidão Do Pecado O que É Então Liberdade Então Meus Irmãos E Minhas Irmães Que Que Fiquem Que No Coração De Vocês Estas Palavras Não Minhas Mas Palavras Do Evangelho Permanecer Nele Que É A Verdade Que Liberta Viver Esta Liberdade De Filhos De Deus Mas Vivendo As Renúncias A Nós Mesmos Porque São Elas Que Nos Tornaram Livres É Ele Que Nos Tornaram Livres Ninguém É Livre Se Continua Fazendo Aquilo Que Quer Entendam Bem Ninguém É Livre Fazendo Aquilo Que Quer Que Bem Entende Achando Criando Suas Verdades Achando Que O Pecado Que Deus Que As Concepções De Igreja Espiritualidade Sejam Aquilo Que Eu Construo Mas Continuo Enraizado No Pecado Então Nós Precisamos Repensar Nós Precisamos Rezar Nós Precisamos Voltar A Esta Interior Idade A Nossa Espiritualidade Para Compreendermos Que Nós Seremos Livres Nele Porque Ele Liberta Ele É A Palavra Que Liberta Então Esta Adesão Ah Eu Acredito Eu Acredito Em Deus Eu Acredito E Isto Me Basta Eu Acredito Em Jesus No Amor Tudo Bem Está Certo Mas Continuas Vivendo Amarrado Acorrentado Escravizado Pelo Pecado Então Tu Não És Livre Espiritualmente Falando Então Que Deus Nos Ajude Neste Momento De Fé Que Precisamos Viver Diante Desta Situação Mundial Diante Desta Situação Que Nós Estamos Vivendo De Isolamento De Silêncio Daquilo Que Nós Já Partilhávamos Ontem Obrigados A Parar Obrigados Muitas Vezes A Silenciar Porque Antes Nós Não Fazíamos Mexer Com Nossa Liberdade Não É Está Mexendo Vejam Com Nossa Liberdade Concebida Pelo Mundo De Sair De Estar Com As Pessoas E Isto Está Causando Vejam Bem Agora Eu Parto Para O Campo Psicológico Psicológico Espiritual Isto Está Causando Em Muita Gente Uma Neura Terível Eu Não Aguento Mais Ficar Em Casa Pessoas Estão Em Tempo De Infartar Porque Não Saem Porque Não Vem Ninguém Por Que Por Que Por Que Claro Eu Me Coloco Também Dentro Da Situação Muitas Vezes A gente Se Sente Angustiado Por Não Poder Fazer Alguma Coisa Que Nós Queríamos Fazer Mas Por Que Este Afão Causa Esta Situação Na Gente Por Que Porque Talvez A Nossa Vida Espiritual Esteja Bem Bem Longe Redenunciar As Nossas Vontades Os Nossos Gostos O Nosso Bel Prazer Procurar Uma Vida De Interimidade De Silêncio De Oração Nossa Fé Nos Faz Acreditar Que Vai Passar Toda Esta Situação Em nome De Jesus Vai Passar E Quando Passar Que Nós Olharmos Para Trás O Que Foi Que Nós Aprendemos Com Tudo Isso Será Que Neste Tempo Nós Aprendemos A Olhar Com Outro Olhar Para Aqueles Que Moram Ao Nosso Lado Dentro Da Nossa Casa Será Que Este Tempo Nos Fez Perceber Em Nós Tantas Coisas Que Nós Precisamos Melhorar Será Que Este Tempo Nos Fez Silenciar Será Que Este Tempo Nos Fez Rezar Mais Ficam Estes Questionamentos Para Nós Nesta Tarde De Hoje Precisamos Permanecer Nele Que É A Palavra Que Liberta Glória Pai Ao Filho E Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém A Ela Nossa Mãe Santíssima Mãe Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Queremos Depositar Em Seus Braços Maternos Toda Humanidade Todas As Pessoas Que Sofrem Que Se Encontram Nos Leitos De Hospitais Aquelas Que Não Tiveram A Oportunidade Nem De Estar Nos Leitos De Hospitais Aquelas Que Padecem E Morrem Sem O Auxílio Médico Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosto Bendita Sons Vós Entre As Mulheres E Bendita O Fruto Do Vosso Pento De Jesus Santa Maria Mãe Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Então 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 Meus Queridos Irmãos Irmães Deixo A Cada Um De Vocês O Abraço A Distância Mas Sempre Próximo Nas Orações Obrigado Obrigado Por Terem Estado Conosco Nesta Tarde De Hoje Deus Os Abençoe Abençoe